A gente já parou com isso uma vez? Eu quero vocês dançando comigo pra comemorar Não, não me abandone, não me desespere Por quê? Não, não, não Não me desespere Por quê? Eu não posso ficar Por que eu não posso ficar Por que eu não posso ficar Vem pro swing de na dor Relaxar o calor E quem sabe que é natal Vem com o teu sorriso pequeno No teu beijo de veneno E está querendo me apaixonar Ticurupaco Nós somos o Zalalalê 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 Diz comigo Não, não me abandone, não me desespere Por quê? Por que eu não posso ficar Não, não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Agora vem Vem pro swing Relaxar E quem sabe que é natal Vem com o teu sorriso pequeno O teu sorriso pequeno O teu beijo de veneno Está querendo me apaixonar Ticurupaco 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 Saindo do chão, seu palco maior Não me abandone, não me abandone Não me desespere Por quê? Não me abandone Agora não, 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 não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Diz Eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Porque eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Vem pro swing da cor Relaxa o calor E quem sabe me amar Vem, vem O teu sorriso é pequeno O teu beijo Está querendo me apaixonar Ticorupacuqueiô Você e quem está dançando comigo, vem Ticorupacuqueiô Nós somos o Zaharabê Ticorupacuqueiô Nós somos o Zaharabê Ticorupacuqueiô Nós somos o Zaharabê Vem lá comigo, lá É Réveillon, gente Vamos dar tchau, velho, velho Lá em cima, os dois braços dando alto Os dois braços dando alto Pra esperar esse ano novo A gente quer paz, a gente quer alegria E que venha o ano novo Vem lá Eu sei aia Vamos lá, São Paulo, Brasil! Eu não quero ver ninguém no chão! Eu não quero ver ninguém no chão! Eu não quero ver ninguém no chão! Eu não quero ver ninguém no chão!